Aquela conversa reservada com líderes do elenco, depois aquele papo reto com o restante do grupo. Tudo isso faz parte da preparação para a guerra de domingo no presidente Vagas em Fortaleza contra o Atlético. Como o Águia de Marabá empatou em casa, precisará vencer fora ou, no mínimo, empatar novamente para levar para os pênaltis a disputa pela Vagas oitavas de final da Série D. Diante disso, o azulão está usando as armas que tem, como a contratação de atletas que devem entrar jogando na partida que pode ser a última. Isso mostra que a diretoria já está jogando antes mesmo de a bola rolar, pois as contratações dão ao treinador do time um leque maior de opções, como explica o vice-presidente do clube. É um único jogo, nós só temos esse jogo e nós devemos usar todas as estratégias, todas as armas que nós temos. E a gente estava atrás há algum tempo de fazer algumas contratações, só agora que foi possível. E tenho certeza que vai ajudar muito para que a gente possa trazer essa vitória e essa classificação para a próxima fase. Para o técnico Rafael Jaques, esse reforço no elenco com atletas que acabaram de chegar, mas que já devem entrar jogando, mostra que o grupo está envolto em um ambiente onde se transpira confiança. Muito bom, significa que a diretoria está confiando, e não só a diretoria, eu também, comissão técnica, os próprios jogadores, sabemos da dificuldade, sabemos da qualidade do nosso adversário, mas a gente tem o nosso propósito muito claro, muito claro. E a diretoria tem se esforçado e os jogadores também. E engana-se quem pensa que os novos contratados estão preocupados com toda essa responsabilidade, que o diga ao zagueiro Maílson. A sensação é melhor do que possível, eu vim para um desafio e eu acredito pela qualidade que eu vi da equipe, a gente tem toda a possibilidade de conquistar a classificação no domingo. Outro novato que pode começar a partida é o meio-campo Rafael Vila, recém-chegado do Sampaio Correia. Ele chegou agora, é verdade, mas diz que já conhece muito bem o Águia. É uma equipe que eu venho acompanhando, muito boa, forte, a gente tem um elenco entrosado, mas se ele bem, se é mata-mata, a gente não tem que pensar, tem que pensar em classificar. O Águia ainda treina na tarde desta sexta-feira em Marabá e viaja amanhã para Fortaleza, na esperança de que essa não seja a última viagem na Série D.